Por que discutir futuro? Essa é uma pergunta extremamente comum. E atualmente o mundo está enfrentando uma série de mudanças. O digital chegou para ficar e ele altera a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Só que as discussões sobre o futuro não são embasadas em achismos. Os estudos de futuro se amparam em discussões que tentam prever o que vai acontecer nos próximos 10 anos a partir do que a gente tem hoje e do que a gente viveu no passado. A área de estudos de futuro vem crescendo muito. Porque nunca antes a gente viveu um período de tanta incerteza. Eu sou Rodolfo Bonifácio, designer de experiências do futuro das coisas. E junto com a nossa equipe de curadoria, nós preparamos esse vídeo para falar o porquê o estudo sobre o futuro é tão importante agora. Imagina comigo, se você tivesse o poder de mudar alguma coisa hoje que daqui a 10 anos vai ter um impacto mundial. Você faria essa mudança? É exatamente por isso que nós estudamos possíveis futuros. E se a gente olhar para as organizações, por exemplo, para as empresas, já existem empresas que são regenerativas e elas vão para além da sustentabilidade. Elas vão em busca de um futuro melhor. As pesquisas de futuros, elas são um estudo muito sistemático de futuros possíveis, futuros prováveis e de futuros preferíveis. E esse campo, ele se ampliou para uma exploração de futuros alternativos. E se aprofundou ainda mais para investigar as visões de mundo e também as mitologias que são a base das nossas perspectivas coletivas. Só que em todo o mundo, os governos, os líderes, eles estão buscando uma previsão muito sistemática para gerenciar as incertezas, né? E a partir daí, construir resiliência. Trazendo, por exemplo, os Emirados Árabes. Eles têm um ministério para o futuro. O secretário-geral da ONU, por exemplo, propôs recentemente uma cúpula do futuro global em 2023. E os futuristas, eles colaboram muito para a exploração desses cenários futuros e para ajudar as pessoas a pensar e se preparar para as coisas que ainda não aconteceram. Para a gente não ser vítima impotente do amanhã. É muito emocionante a gente poder viajar até 2030, por exemplo, e pensar em uma forma muito positiva o que pode acontecer. Mas ajustando a nossa lente para observar o futuro, a gente questiona esses mitos que a gente trouxe do passado e a gente reestrutura continuamente a nossa perspectiva sobre o mundo. Tá, tudo bem, mas qual que é o impacto que esse mapeamento de futuros pode trazer para as nossas vidas? Para as empresas, por exemplo, pode mudar a forma como elas funcionam, né? E trazer vantagens. E vantagens não só financeiras, mas vantagens de desenvolvimento e de bem-estar para a própria equipe, para toda a equipe da organização. Se a gente olhar em um nível mais individual, os estudos de futuro, eles podem ter impacto na maneira de entender o que é feito e como é feito nesse esforço diário que a gente tem de entender os porquês maiores das nossas vidas. Uma coisa é certa. Investir na capacidade de previsão ajuda muito a unir o trabalho primordial do dia a dia a essas questões que são muito significativas. Questões que são a longo prazo. E a manter esses dois laços vivos. Nós sabemos o quanto é frágil esse status quo e como amanhã ele pode ser muito maleável. Mas, a gente também pode pensar sobre quais futuros nós queremos evitar. E não é só algo do passado. Pode significar uma roupa que não nos serve mais. A roupa do futuro que a gente quer vestir, ela pode ficar desgastada e ultrapassada. Uma coisa é fato, não é interpretação. As pessoas que elas não se adaptarem, elas correm o risco sério de ficar fora do mercado de trabalho. E nos últimos anos, com a pandemia, a nossa realidade mudou muito. A gente tem novos formatos e arranjos de trabalho. A gente tem novas expectativas e prioridades. Antes, o que a gente deveria fazer para os próximos anos, como a gente ia construir a nossa carreira, eram espaços mais previsíveis. Tradicionalmente, a gente tinha uma carreira linear e super previsível. Super não, mas bastante previsível. Mas com a ascensão do trabalho remoto, com a instabilidade econômica, com o avanço dessas novas tecnologias, milhões de pessoas estão sendo demitidas, realocadas nas suas funções. As suas funções estão sendo transformadas. Tudo bem, mas como é que os estudos de futuro se encaixam nisso? É isso que eu quero convidar vocês para a gente olhar e investigar no nosso próximo vídeo. Qual é a perspectiva do futuro do trabalho? Nós precisamos usar novas lentes para enxergar o invisível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu convido vocês para a gente se encontrar no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho